Olá, nós estamos aqui com a Dirce para partilhar também um pouco da sua experiência a respeito do saúde total. Dirce, gostaria de saber onde você mora, qual a sua ocupação, sua profissão, para os nossos ouvintes te conhecerem também, né? Eu sou de Atibaia, atualmente estou morando em Mogi das Cruzes devido ao curso que eu faço de psicologia, então minha ocupação atualmente é ser estudante de psicologia e também sou pesquisadora na área também da psicologia e aí em vários campos dentro da psicologia. Esse curso você está concluindo agora, né? Sim, me formo esse ano. Me formo esse ano, muito bem. E Dirce, como que você conheceu o programa saúde total? Foi com meu colega, o Fernando, que vem do programa. Então, eu vim apresentando alguns sintomas físicos, né? Cansaço. E aí o Fernando começou a comentar sobre a parte de alimentação e falou do programa. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o programa, né? E comecei a realmente participar, escutando, ouvindo o programa, para melhorar essa parte de alimentação, da saúde, né? Então foi a partir daí, dentro da faculdade, que ele começou a compartilhar a experiência que ele tinha com relação à alimentação, a parte do cuidado com a saúde envolvendo a alimentação. Entendi. E aí, você já está dentro da área da saúde, né? Concluindo o seu curso de psicologia. Já é um assunto próximo de você. Mas o que que chamou a atenção no programa? Teve alguma coisa, assim, diferenciada dentro do conceito que você tem aprendido na faculdade, por exemplo? Dentro da medicina popular? Da medicina convencional? Sim, a gente percebe uma grande diferença em relação ao tipo de tratamento, né? A medicina mais tradicional, ela envolve a questão de medicamento, dos fármacos, né? Dos fármacos, né? Dos fármacos. E o programa já apresentou uma outra forma de lidar com a saúde, do tratamento com a saúde, que é envolvendo os produtos naturais, né? A alimentação em si, que a gente percebe uma grande diferença no comportamento da pessoa. O resultado, o efeito colateral, né? No caso, as drogas trazem um efeito colateral. E a abordagem do programa Saúde Total é com tratamentos naturais, que não vão prejudicar a nossa saúde, não vão trazer esses efeitos danosos, né? Que é diferente usando o fármaco, né? Que você toma pra uma coisa, teoricamente pra melhorar uma coisa e acaba influenciando em outras coisas. Acaba prejudicando em outras coisas, né? E com a alimentação a gente percebe uma mudança no ser total, né? No comportamento total. Mudando o estilo de vida, mudando a alimentação. Tem uma melhora em toda a saúde, né? Mudando a alimentação. Muito bem. Que envolve aí tanto a questão psíquica quanto biológica. Físico, mental, né? Físico, mental. Nós falamos no nosso programa físico, mental e espiritual, né? Porque nós somos um ser. Sim. E quais as mudanças você fez no seu estilo de vida? Eu consumia bastante carne, né? Então, a cultura da minha família era que, pra se ter mistura, era carne. Pra ter saúde, tem que ter carne. Tem. Então, cinco dias da semana era carne. Se não tivesse carne, eu tinha mistura na mesa. E aí eu fui tirando a carne semanalmente. Então, logicamente que eu não tirei, assim... Por completo? É, de um dia pro outro. Mas foi diminuindo bastante. E acrescentei as verduras, legumes, as frutas, né? Também a forma como administra, né? O período, também... Espaço entre as refeições, o número de refeições. Isso, espaço. Com relação também à ansiedade, a um quadro de depressão. Então, eu fazia uso de um medicamento pra fazer tratamento de ovário policístico. E isso foi apresentando alguns sintomas depressivos. Ou seja, o medicamento pra o cisto, ele desencadeou um sintoma depressivo. Isso. E aí, orientado pela saúde total, eu retirei esse medicamento... Troquei esse medicamento pela alimentação. Entendi. E aí, melhorei muito com isso. Procurou uma alternativa mais natural. Uma alternativa mais natural. Um tratamento natural, né? Sim. E a ansiedade também. Muito bom. Com a mudança da alimentação, pra melhorar a questão da ansiedade. Aí você já viu o resultado na prática. Legal. Então, a saúde melhorou. E você recomendaria o programa saúde total pra alguém? Com certeza. Eu acho que é um dos primeiros passos da nossa alimentação. Se você quer cuidar da sua saúde física e psíquica, vamos começar com a alimentação. Então, eu indicaria sim. Até pelo sistema que vocês passam as informações pro público. Então, vocês passam numa linguagem acessível. O público tem um acesso grande a vocês pra poder tirar as dúvidas, as informações. Então, com certeza, eu indicaria. Ok, Dirce. Me diz uma coisa. Você fez essa experiência com os tratamentos naturais? Você indicaria para os nossos ouvintes? E qual o recado que você gostaria de deixar pra aqueles que ainda não fizeram uma experiência com tratamento natural? Pra aqueles que ainda estão meio duvidosos, meio céticos, né? Você é uma acadêmica. E com certeza existem muitos telespectadores, muitos ouvintes, que têm um conhecimento científico, que têm muitas vezes até um curso na área da saúde, um conhecimento na área da saúde, e aí tem esse preconceito. Ou mesmo pessoas que não têm esse conhecimento, né? Fica, mas será que funciona? Mas é um negócio tão simples. Eu vou utilizar tratamento natural. Será que só alimentação vai resolver o meu problema? Tratamento com argila? Qual o recado que você daria pra essas pessoas que ainda estão um pouco receosas de fazer o tratamento natural? Eu acho que experimentar. Fazer uma experiência. Então, vamos ir aos poucos, experienciando essa mudança na alimentação, porque você vai ver o resultado. Eu acho que isso vai ser o grande desencadeador de você mudar o seu comportamento em relação à alimentação, se você começar, nem que for aos poucos, e modificando a alimentação, porque você vai ver o resultado. Então, a partir disso, vai reforçar você a mudar mesmo o seu comportamento frente à alimentação. Vale a pena fazer uma experiência? Vale a pena. Vale a pena. Ok, disso. Eu acho que logo que começa, você já vai ver os resultados e aí vai dar mais ânimo, motivação pra continuar nesse ritmo, né? Sim. Muito bom. Então, nós queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.